A fumaça, que foi um verdadeiro herói mesmo, como o Datenão disse ontem, aqui no Brasil Gente, o pior poderia ter acontecido, porque ela estava sendo arrastada e uma delas bateu a cabeça, não sei se foi em um poste ou em uma árvore, e pode ter ficado inconsciente. E na descida, ela poderia se chocar também com uma outra barreira, ou um carro, ou uma árvore. Aliás, isso acontece também muito com quem cai de uma canoa, às vezes a pessoa cai de uma canoa e é arrastada pela correnteza ou pela corredeira, mesmo sendo um lugar raso, se ela bater uma cabeça e ficar inconsciente, com certeza essa pessoa não vai conseguir nadar, é o que causa o afogamento. Olha, muito bem lembrado o Boi aqui, meu companheiro de trabalho, disse o seguinte, o Joel, já pensou se ela ficasse presa debaixo do carro, como poderia ter acontecido ali, na hora que ela foi arrastada, se ela entra ali embaixo do carro e fica presa, a água continua passando e iria fatalmente afogar essa mulher. Felizmente, isso não aconteceu. Nós estamos na primavera, início do período chuvoso, e já podemos fazer uma previsão para o que vai acontecer daqui para frente, na hora que chegar o verão, onde as chuvas se intensificam mesmo, se tornam mais fortes. As famosas chuvas de verão, que são...